Dois criminosos que realizaram um assalto, arrastão, no município de Domingos Mourão, no norte do Piauí, estão presos. Foi aqui em Domingos Mourão, foram pro Ceará, lá a polícia tacou a gema neles, viu? O Vitor Candeira, lá da região de Pedro II, tem essa informação pra gente. Fala, Vitor. Dupla suspeita de realizar um arrastão no município de Domingos Mourão, localizado na região norte do estado do Piauí, foram presos em flagrantes na cidade de São Beredito, localizado no estado do Ceará. A dupla foi identificada pelas iniciais D e H. Em posse, na abordagem da polícia militar, localizaram como suspeitos uma arma calibre .38 e uma certa quantidade de drogas. Também pesa, contra essa dupla, uma acusação de uma arrastão, realizada no dia 24 do mês anterior, no município de Domingos Mourão, onde, na ação criminosa, a dupla foi até o comércio do Armazém Paraíba e, em seguida, no comércio Chico Lucas, fazendo uma subtração no valor de R$ 500. Em seguida, a dupla e uma motocicleta Honda Bróis, cor vermelha, se deslocarem para o município de São João da Fronteira, que faz divisa com o estado do Ceará, onde se desfizeram da motocicleta e, fugindo da polícia, entraram em mata dentro. Só que, na noite desta quarta-feira, a dupla foi identificada, presa em flagrante, conduzida à delegacia municipal para os procedimentos legais.